Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? Olha só nossa hortinha aqui, como é que já tá saindo Olha os canteirinhos, já tá tudo no jeito, já incorporou aqui o adubo antes? Pois já, já tem que agora dar misturando e aguardando pra ele curtindo Ah tá, então agora misturando, aguardando e molhando né? Já tá aqui ó, eu mostrei pra vocês da outra vez lá a obra de arte que o antes fez Eu peguei vários pneus do meu carro e de outros carros aí que a gente foi tendo aí durante a vida né? E guardava os pneus, agora eu tô utilizando eles Então deu ali ó, um canteiro muito top, olha que canteiro bacana Um canteiro não, um vaso né? Só encher de água, ó de terra Aqui foi requebrado várias vezes, ó É? Ah tá Agora dá mais umas molhadas pra jogar esse esterco pra dentro da terra Aham Você usou o esterco de que? De galinha? Aqui é de galinha, esse canteirão todo aqui só dois carrinhos Dois carrinhos? Dois de esterco era cinco de gado Ah, se fosse de galinha era cinco carrinhos e de galinha dois Só pra dar um adubo bacana né? E você já definiu o que vai plantar aqui? Aqui nós vamos plantar alface, repolho Nesse canteiro? Costar de couve Vai até lá né, vai ser oito Vai levar mais pra lá Oito até o sol Ah, bacana E aqui ó, esse bambulho é pra quem você trouxe bambulho? Bambulho é pra nós fazer as laterais Ó, vamos botar aqui ó, em cima aqui Citar aqui por dentro E aqui vai ser uma areia fininha aqui Ah, tá Então Vai ser uma horta design né? Só uma horta de qualquer jeito Opa, então você vai colocar ali pra ser tipo um caminho É, fica bonitinho Hum, entendi Totalmente roçal Totalmente roçal É, sem nem nem demais Essa palavra é nova também né? Depois mais pra frente vamos pôr aí é Como é que é, Rodrigo? Gotejamento né? Gotejamento, já tá, a vangueira tá ali Não, trabalho é zero É igual sozinho Entendi E ali você já, vi que você já fez ali as mudinhas ali né? Deixa eu ver ali Negócio ali Como é que é aqui Aqui o projetista é ele né? Tá executando Tô fazendo Ali tem umas mudinhas ali também que eu já fiz Né? Aqui ele já botou uma tábua aqui ó Houve um ataque? No meio de mil bandidas Ah Então entrou aqui Detonou o reposinho aí É Agora nós vamos mover pra casa Tem que fazer aqui ó Então aqui olha só Já fez aqui as bandejinhas que eu já tinha Já colocou as mudinhas aí? Não, vou colocar aqui ó Ah tá, vai Olha lá as mudinhas Deixa eu ver Ah, isso aqui foi a Ematé que deu pra gente ó A Ivano lá da Ematé Sempre nos ajudando aqui Alface Regina E repolho louco Louco? Caramba Eu nunca tinha visto isso na minha Repolho louco de verão Esse aí ó? É Então Repolho e um alface E aqui já tá fazendo as bandejinhas ó Tem muda pra caramba aqui hein cara Vai dar muito hein Um zilhão de muda Aí pra Pra parte da farmácia A gente já tá arrumando aqui Açafrão Açafrão que é muito bom Aí quem não conhece açafrão Cada um desse aqui é uma muda Muito bom pras vistas Recupera até 70% da visão da pessoa Recupera? Recupera Então vamos dar esse trem pro cego Todo mundo Não, amanece não, moço Isso é um processo regenerativo Só pra quem não é cego Então que recupera Toma a noite Uma colher de chá de café E meio dente de alho Picadinho na água morninha E deixa ali tomando de deitar Graduamente Muitas pessoas Estudando na internet Você descobre Que o açafrão Ele estimula a vitamina Em cima da retina E regenera Igual aquele negócio Que falavam antigamente Que os neurônios destroem Com a vida alcoólica Com a droga Os neurônios se regeneram Entendi Então é informação E o outro aí que você tá querendo O que é esse outro? O outro aqui é o capim cidreira E esse aqui é um boldo Que eu não sei porque Que a menina botou aqui Que boldo aqui Que é mato Tem muito É, tem de mato Capim cidreira Que é bom pra quê? Capim cidreira Isso é pra fazer um chazinho Chá Relaxante Serve também pra poder É tipo um repelente, né? Pra ter de novo Se estranho É, é isso aí Dá pra fazer isso aqui Com cravo e vinagre Um repelente top Bacana Então já tá começando a vir As ervas medicinais Ervas medicinais não As plantas medicinais Falar ervas medicinais O povo vai achar que é maconha E aqui já tem também Ervas que eu quero ter aqui Que é bom Arruda síria Arruda? É, tem um monte de plantinha Que é tipo um coentro Isso aqui é taioba Agora eu lembrei o nome Essa aqui depois que eu plantei Tem até uma taioba roxa ali Que diz que não é muita boa qualidade Essa taioba Mas vamos deixar de uma produção pra ver É E é de lado Então tá tudo plantado A carreira certinha Aí eu vou fofar aqui atrás Subir essa terra que tá aqui Fofando Pra água parar aqui E deixar a umidade presa E esse capim aqui na frente Pra manter também Pra parar de nascer mato, né? Isso aqui é melhor forma Isso aqui, cara Em vez de capinar Aqui, ó Você molha primeiro E rica Um por um E não nasce de novo Agora se capinar volta tudo Volta tudo de novo É, é isso aí Eu vivendo e aprendendo O ano tá dominando a horta A horta aqui, ó O espaço dela é bem bacana Tem que tirar essas telas daqui logo, ano Vou tirar Mas talvez eu vou aproveitar Ah, tá Então, ó lá Já fez os cantelos Tem um poste aqui Que nós vamos colocar a iluminação Pra poder trabalhar Até mais tarde se quiser Ou de madrugada se quiser E também se quiser Puxar aqui também A sombrite, né? Vamos puxar através desse centro aqui Olha lá Colocaram até um adesivo top ali De carro Nem sei o que é aquilo ali Acharam por aí A gente tava ali Pra botar ali atrás Então ali pelo menos aqui, ó Fica bonito, né? Eu tenho algum tipo de entendimento Olha lá Ford S7 Aham Melhor venda 20 anos Muita força em anos É 28 anos de força E aqui as aves aqui, ó Tá tudo solto, hein Gigante A gente soltou elas Então elas tão andando por aqui Falei pros meninos Pra eles roçarem essa parte aqui Pra Pra Tirar esse mato Galinha não entra no mato desse aqui não Mas aqui por aqui Elas Andam pra lá e pra cá Já ficam mais ali debaixo Ali do pé de De ingar Pé de manga ali Rodando pra lá e pra cá A horta aqui agora vai caminhar Agora eu acho que vai caminhar, né? Depois de Três meses aí Que tá no planejamento Agora já vai sair Meu pai veio cá Ajudou a colocar essa tela Essas telas aqui Tá cercando por enquanto As aves E De entrar aqui dentro E aí é isso aí A horta vai ficar legal aqui Tá na área No final aqui do criatório Já vai estar perto ali das aves Que estão Com qualquer tipo de problema Até que não tem muita ave doente Mas não Recuperou quase tudo O período de Chuva Ele é muito complicado Pras aves, né? E aí agora Acho que tá tudo recuperado E as aves aí agora Tão Tão indo bem, ó Tudo Comendo matinho Andando pra lá e pra cá E com a horta aqui Depois que estiver pronta A gente vai ter vários aí Medicamentos Pra poder tá dando pra elas E vai ficar bem feito Pelo menos o projeto Que ele tá fazendo ali Parece que vai ficar legal Né? Vamos aguardar aí Pra ver se vai ficar mesmo Os pneus ali, ó O que que ele fez, ó? Pegou os pneus Que a gente Pegou Esse aqui era do Meu carro que eu tirei agora, né? O último Então corta ele Como é que você corta ele? Só pegar uma faquinha Amoladinha Enfio aqui Pra cá Cortou aqui até aqui Aí você vem pra cá Corta até aqui Aí vem pra cá Corta até aqui Aí essa frente sai Depois que sair Você vira ele do avesso Não é fácil não Quem não tem treino Gasta uns dois, três Pra fazer, né? É mesmo? Aí fica daquele jeito lá Entendi E aí a água aqui Vamos colocar essa caixa d'água aí, né? Antes Pra poder Vamos levantar ela um pouquinho Se algum dia faltar água Não tem uma reserva Tem uma reserva Dá pra restaurar um pouquinho Dá pra restaurar, ó Fica bem bacana E a horta é basicamente isso aqui, ó Olha o espaço Que legal É um espaço pequeno Mas ao mesmo tempo é grande Dá pra uma horta pequena Pra casa, né? É bem Bem bacana esse espaço aqui E não tem coisa melhor do que uma hortinha, né? Você faz uma hortinha E você pode ali colher as folhas Que você quiser ali Ou outras coisas mais de erva Que você precisar Quer fazer um chazinho Você vai ali no fundo de casa e pega Ah, não tem coisa melhor, não A gente tem que sair no supermercado Pra poder comprar Rodar E pagar ainda, às vezes, caro Nessas folhas Aqui você já vem no fundo de casa e pega Eu já tive O pessoal deve ter visto aí os vídeos Já tive várias hortas aqui Grandes Plantei muita coisa E é bem prazeroso, né? Você ter uma horta E ter as folhas ali Pra você poder pegar a hora que você quiser E o laranjal aqui também Que em breve vai estar Com bastante laranja Choveu bastante agora Acho que desenvolveu bem os pés Eu não cuidei direito, não Vou falar a verdade com vocês Eu não tinha conhecimento Não sabia como lidar direito E aí eu deixei meio pra lá Mas, enfim Plantou ali Não aguhei muito bem, não Mas eles estão desenvolvendo agora E aí vai só atrasar um pouco, né? Se eu tivesse buscado Até fiz alguns cursos de citricultura Vi uma coisa ou outra Mas não implementei direito, não E tudo que eu igual falo Você tem que sempre buscar conhecimento Pra poder sempre estar fazendo as coisas certas Quando não faz Você vai arcar com prejuízo mesmo E é mais ou menos isso aí, né? Aqui nós vamos ver se a gente roça Essa área aqui também Essa área toda aqui O mato cresceu muito Desenvolveu muito mesmo Vou ver se eu pego a roçadeira aí Pago o menino uns dois dias aí Pra ele poder roçar essa área toda Pra ficar livre, né? Não pode ficar muito bagunçado, não Agora vai amenizar um pouquinho a chuva Passou o período de chuva mesmo, brabo Agora vai ficar mais tranquilo E é isso aí, turma Quem gostou aí do vídeo Já curta o vídeo Se inscreva no canal Nos siga lá no Instagram Arroba Criatório Neves E a gente vai mostrando aqui O desenvolvimento do Criatório Neves De tempo em tempo pra vocês Valeu, turma Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo